Vamos falar agora de um problema que atinge boa parte da população aqui em Goiânia e que gera muitas reclamações. Os moradores da Vila Resende e do Jardim Planalto aqui na capital querem sinalização de trânsito. Nesses dois bairros, a falta de sinalização tem causado muitos acidentes, como mostra agora a reportagem de Liliane Bueno. Eu chamei o Jornal do Meio Dia aqui para mostrar exatamente essa bagunça, esse trânsito caótico aqui nesse local entre o Jardim Planalto e a Vila Resende. Nós estamos exatamente no ponto de rua Monte Castelo, no Jardim Planalto, vira rua V3 na Vila Resende. Mas não importa o bairro, a reclamação aqui é uma só e como no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, nós viemos mostrar o quanto a população está preocupada com a pressa dos motoristas que passam por aqui. E aquela rotatória que já teve a metade destruída é apenas uma das consequências dessa imprudência. Os moradores contam que desde 2007, quando a via virou mão única, placas indicando a velocidade máxima permitida nunca foram instaladas. E o resultado são veículos em alta velocidade e muitos acidentes. É difícil mesmo que não tem dois, três acidentes ali. A pessoa vem de lá para cá e o outro vem subindo, aí bate direto. Na esquina da casa de Pardal, a faixa de para e apagada também aumenta o perigo. O reboco no muro é a marca que o último acidente deixou. Tinha uma árvore aqui que amorteceu, ainda quebrou a árvore, senão tinha entrado duas vezes mesmo. A população já fez até abaixo o assinado, mas as mudanças nunca apareceram. Na rua existe uma escola, o que aumenta ainda mais a preocupação. Realmente está faltando muita sinalização mesmo. Olha, de repente até uma lambada, é lambada eletrônica? Uma coisa nessa esquina e na de cima, é acidente direto, é transtorno direto, a pessoa passa outra buzina para a gente.